O futuro vai naquele sobrado. É uma família, uma criança. Depois de uma lágrima de quatro anos, o primeiro é o que faz o que faz o que faz. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O problema do mar. O Rio de Janeiro.